Olá, bem-vindos ao Educação em Debate no site da Nova Escola e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra revista Nova Escola. Quase metade dos professores da rede pública brasileira tem mais de 15 anos de sala de aula. E aí esses profissionais acabam às vezes sentindo desmotivados com a chegada de colegas mais jovens e a falta de novos desafios na carreira. O que fazer para motivar esses professores e oferecer a eles uma formação adequada? O repórter Wellington Soares comenta o tema que a gente discute no artigo dessa semana em novaescola.org.br barra debate. No artigo dessa semana da Educação em Debate a gente trata do que é possível fazer para valorizar os professores que estão há mais de 15 anos em sala de aula. Bom, existem medidas que podem ser implementadas tanto pelos gestores da escola quanto pela rede. Elas incluem integrar professores novos e professores mais antigos, valorizar esse saber que eles acumularam pelos 15 anos que eles já estão ali em sala de aula, que são saberes práticos que não podem ser adquiridos dentro da universidade e também pensar em planos de carreira, em maneiras de valorizar a formação do professor também. Se você quiser saber mais sobre o assunto é só entrar em www.novaescola.org.br barra debate. Alfabetizar as crianças na idade certa, aprovar o Plano Nacional de Educação, ampliar o número de creches são alguns dos temas que vão ser debatidos em conferências municipais e estaduais de educação ao longo do ano de 2013. Mas para fechar essas propostas e discutir novas metas para melhorar a qualidade de educação no Brasil, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já agendou a segunda Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de fevereiro de 2014, em Brasília. Vale a pena ficar de olho e participar das discussões aí na sua cidade. O Senado aprovou na quarta-feira, dia 5, uma punição para professores e gestores escolares que desrespeitarem alunos com autismo. A punição pode chegar a uma multa de até 20 salários mínimos e, nos casos mais graves, até a uma reclusão de 12 anos. A punição faz parte da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que foi aprovada pelo Senado e ainda precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. O Centro de Formação da Escola da Vila, aqui em São Paulo, está com matrículas abertas para cursos livres de férias, que acontecem no mês de janeiro de 2013. São cursos voltados para professores e gestores escolares da educação infantil até o final do Fundamental 2. Mais informações no site da escola, www.escoladavila.com.br. A dica cultural dessa semana é a exposição com 40 pinturas e 15 gravuras do italiano Giorgio Morandi, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. A mostra reconstitui a sala especial que o artista recebeu na Bienal de 1957, quando ele foi premiado aqui no Brasil e ainda traz algumas obras inéditas que nunca passaram por aqui. Vale a pena conferir. A Fundação Iberê Camargo fica aberta de terça a domingo, do meio-dia às sete da noite e a entrada é gratuita. É isso, um excelente final de semana e até sexta-feira que vem com mais um Educação em Debate.